Fala galera, aqui é o KidStust2 e vamos a mais um vídeo Tô aqui hoje com um mini vídeo de Postal 2 Ou Running Whitesizer, alguma coisa assim Multiplayer E... Eu não sei Como Esse jogo funciona muito bem Porque é a primeira vez que eu tô jogando E eu decidi gravar, né Tal Mas eu já sei os comandinhos aqui, os básicos E tal Mas... Vai se saber, né Então galera, é... Eu nunca joguei esse jogo Tentei entrar num server e demorou Pra caramba E acabou nem entrando Aí... Eu falei, ah, deixa eu fazer um aqui Colocar uns quests e já era E... É isso que eu vou fazer nesse vídeo Eu vou lutar contra uns guests Eu vou morrer pra caramba Vou matar esses malditos Poxa, mas eles são danos Cadê? Maldito Vou morrer Ah Se esconde Se esconde, vai Mata Ah, morri Droga Já morri, galera Mas... Mas... Sim mesmo Porque eu vou morrer muito Eu acho Uh, molotovs Me gusta Molotov Cooktail Cooktail bride Uh Me gusta Me gusta Me gusta mucho Oh, pc Ah Queimado Nem deve ter placa de vídeo Mas... Vamos ver Esse jogo não precisa de placa de vídeo Eu acho incrível E é muito legal Tem maldito tacando tesoura no bagulho mesmo Burn, haha, burn Yeeey Eu tô jogando com guest, galera Porque senão, se eu fosse entrar no server Demoraria demais Ah, eu vou meter o pé Ah Não deu pra meter o pé nele Ele deve ter ficado triste Ah, cadê meu carro Meu colega Ah, matei Headshot Morre Que hacker Ah, eu tô jogando 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 Aí, dá pra me refletir. Eu vou te pegar. Pô, mas isso tá uma bela de uma injustiça, tá dois contra um. Mas... É assim, ah, eu já morri, fuck! Então galera, eu queria mostrar os comandinhos pra vocês aí, mas... Não sei se esses malditos cozinheiros, por assim dizer, vão deixar. É, mas eu vou tentar. WSD se se mexe... Botão da esquerda do mal ele atira, botão da direita ele não faz bosta nenhuma, com a pistola. Com a mão ele... Coisa. Ele dá comandos, eu acho, sei lá. E com a rodinha do mouse ele muda de arma. Com os números também. E... É! Agora os comandinhos... Assim... Saindo das armas. Que... Ele dá uma bota muito louca aqui, que dá pra você abrir portas com ela. Que machuca o personagem que tá atrás. Muito da hora. É... Que mais? R... R galera. Muito estranho. Sim, ele está mijando. R... 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 Como vocês podem ver ali. R... 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 Peguei. R... 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 Eu tô com um Spy de Team Fortress. R... 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 Jogar minhas arminhas aqui tudo fora Porque eu sou da paz É Se alguém souber de mais algum comando me fala por favor Eu já sei abaixar que é C É Se alguém souber de mais algum comando Me fala aí pelos comentários Então valeu galera Falou